A gente vai começar mais um review dessas incríveis figuras de Naruto, a Figuart Zero, intitulado de Kizuna Relation. Bom, a gente tem aqui já um dos ninjas lendários de Konoha, Hajirama. E a caixa, como de costume, como as outras caixas, continua praticamente a mesma coisa. E isso é bom pra quem gosta de colecionar. A gente tem aqui uma ilustração do Hajirama, que segue pela lateral da caixa, muito bonita por sinal. A Bandai tem feito umas caixas bem bonitas. Na parte de trás, a gente tem a ilustração da figura formando o set com o Madara. E outras ilustrações, outras fotos mostrando detalhes da figura. Na última parte da caixa, lateral, a gente tem essa parte totalmente aberta, pra gente poder apreciar melhor os detalhes da figura. Na parte de cima, o que seria a tampa da caixa, a gente tem uma ilustração como se ela tivesse sido feita a pincel com tinta Nankin. E aqui na parte de baixo da caixa, mais uma ilustração mostrando em detalhes o Hajirama. Igualmente gigante a caixa, pra proteger bem a figura, a gente tem o blister. Eu já falei diversas vezes que eu não gosto desse blister, mas dessa vez, deu pra ver que a caixa do Hajirama tava um pouquinho avariada. E eu tenho que dar o braço a torcer que esse blister, mesmo sendo molinho, ele protege a figura sim. Aqui a gente já consegue ver a figura como um todo, e ela é realmente gigantesca. Quase não cabe na imagem da câmera. E como de costume, eu falo sempre sobre a base, sobre o fato da Bandai não deixar essa base bem colada à figura. Mas antes disso, eu queria falar sobre o ponto de equilíbrio do Hajirama. Dá pra ver que não é lá dos melhores. E se você acabar usando sem a base, ele vai cair, porque eu já testei. Eu já acabei derrubando a minha. Então aqui, ó, esses pontos aqui que fixam a figura, a Bandai faz questão de deixar eles meio soltos, tá vendo? Aqui no Hajirama eu tentei encaixar de volta, e foi meio dificinho. Mas dá pra encaixar sem problema algum, pra deixar a figura mais firme. Porque o Hajirama, ele é levemente grande e curvado pra encaixar junto do set do Madara. Então ele acaba ficando meio mole com o ponto de equilíbrio do personagem. Mas olha só, continua meio solto, a Bandai tenta melhorar, mas não tá 100%. Agora, já usar o Hajirama sem a base... Não cai, hein? Eu não aconselho muito não, porque ele fica, ó... Tô vendo aqui, dá pra ver que ele não tá encostando na mesa. Ele fica bem mole. Então, perigo de cair e quebrar. Vamos começar pelo corpo do Hajirama, e já dá pra ver aqui que os dedinhos do pé dele, que é algo que eu sempre pego no pé da Bandai, estão muito que bem feitos. Continuando, os recortes que a Bandai faz no tecido da peça continuam excelentes. Ele dá movimento e deixa a peça ainda, sei o que a gente pode dizer, mais realista, mais detalhada. Olha que lindo pegar toda essa parte aqui, todo esse detalhe no corpo, nas pernas, na roupa do Hajirama. Aqui também tem em outras partes, vocês vão ver. A gente subiu um pouquinho pra ver outros detalhes da peça do Hajirama. E os recortes, principalmente da armadura, estão perfeitos. São pecinha por pecinha, que dá pra ver. E tá muito bem feito mesmo. Já subindo aqui na parte da armadura, dá pra ver até a alça que segura a armadura no corpo do Hajirama. E olha que armadura incrível, meu. Que movimento que eles conseguiram dar pra essa peça. Sem contar que o rosto do Hajirama tá sensacional. Eu gosto muito desse personagem. É praticamente o meu Hokage e um dos meus ninjas favoritos. O Hajirama tá incrível. E olha esse cabelo. O cabelo do Hajirama tá perfeito. Perfeito, perfeito. Dá uma leveza, um movimento na peça que eu não sei explicar. Realmente uma das peças que eu achei mais lindas até o momento. E olha só os dedinhos da mão do Hajirama. Os dedinhos. Tá muito bem feito. Dá pra ver até a unha aqui, olha só. Que incrível isso. Achei muito bonito. Dando uma olhada rapidamente nas costas da figura e todo o detalhe que também tem o pergaminho do Hajirama. Não dá pra dizer que a Bandai tem esculachado nas peças, muito pelo contrário. A Bandai tem melhorado a quantidade de detalhes que segue toda essa linha F0 de Naruto. Agora vamos ver com detalhes a qualidade que tá o efeito. A Bandai dificilmente erra quando a questão é efeito. E acredito que ela não errou novamente. Todos os recortes, a textura que tem esse efeito do dragão chega a ser impressionante. Logo logo vai chegar na cabeça do dragão e vocês vão poder ver isso daí que eu tô dizendo sobre a textura que acompanha o rosto, o corpo do dragão. Olha só isso. Não é incrível? Isso aqui tá imitando a madeira, a textura. Olha só essa parte. Meu Deus do céu, eu tô impressionado com esse dragão. Olha só. As mãozinhas, a unha. Cara, eles fizeram de uma forma que realmente impressiona todo mundo. Quem é fã, quem assistiu o anime, sabe que tá bastante fiel. Olha o corpo. As texturas imitando madeira. Eu tô impressionado. E falando em textura, a gente também tem a questão do sombreamento. Dá pra ver uma diferença ali nas unhas. No corpo do dragão, a pintura dos olhos, obviamente. Os recortes dos dentes, que eu sempre falo que isso pra mim soma muito ponto porque mostra um cuidado todo especial. Quem quiser, quem for comprar, não vai se arrepender. Eu vou deixar os preços aí também pra todo mundo poder acompanhar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês viram até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o like aqui embaixo, compartilhar este vídeo com seus amigos nas redes sociais, principalmente com quem gosta de Naruto. E não esqueça de se inscrever. Eu vou deixar agora aqui pro final várias imagens de play sets formados aí com o Hajira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto